Pico de cartão, quero ver. Pega, falta o goleiro, sem dificuldade a bola é dele. Com espaço, desce a ladeira. Gol vazio, vai fazer! Gol! Barba, cabelo e bigode, dá mais um! A conta dele é o terceiro do jogo. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E aí o Salah fez o que sabe. Foi lá, passou como quis pelo goleiro e fez um gol de craque. Mais um gol na conta e o treinador...